Caraca, tem um puertasauro e uma galera de alossauro ali. Tem pelo menos uns 4 alossauros, tem até um carnotauro ali na frente do puerta. Tem um teresina também que tá descendo agora, bem tranquilo. Tem um camarim aqui machucado. Ó, um camarim machucado, interessante. Muito interessante, hein? E tem um giganotossauro. Tá, eu não sei agora se é um lugar seguro. Parece que não. É mesmo, é. Não sei se é uma boa a gente continuar aqui. Teve uma batalha então de alossauro versus alguma coisa. São 4 alossauros mesmo, eram 5, mas estão vendo ali, ó. Tem um alossauro caído, eu acho que é um alossauro. E eles estavam lutando contra alguma coisa grande. Pode ser que seja aquele giganotossauro ali, tipo companheiro do giga. Ou algum outro apex monstruoso. Parece até um alossauro na verdade aquilo ali, ó. Deixa eu chegar perto aqui, vamos ver. Tem uma galera, ó. Já tô me ameaçando. Tem uma galera, vou mandar amizade. Amizade aqui, ó. Calma, amigo, amigo, ó. Caraca, vocês tão ameaçando mesmo. Eu mandando amizade, esse cara não quer nem saber. Que isso, tô de boa aqui, só averiguando o lugar. Acabaram de expulsar o carnotauro. O carnotauro vai passar aqui, vou tentar pegar ele. Se ele passar. Ali, ó. Aproveitar que ele tá olhando pro... Boa. Ele tá olhando pro giganotossauro. Aí, ó. Já era. Aí, peguei. Volta aqui. Volta aqui. Vem aqui. Vem, rapaz. Ai, que susto. Eu vou sair correndo, velho. Porque esses... Alossauro não quer nem saber, velho. Vocês viram aquilo ali? Alossauro mandou uma ameaça só porque eu cheguei pertinho. Nem tão perto, pra falar a verdade. Ah, e agora o carnotauro foi embora. É, galera. Infelizmente, deu ruim. Vamos sair daqui. Vamos fazer uma migradinha básica. Aqui tem o Ava Ceratops. Então eu posso tentar encher o meu bucho com ele. Vou pegar aqui o Ava. Toma. Deu bobeira? Já era. Beleza. Vamos comer aqui. Aí eu saio dando uma migradinha. Eu não consegui ali me alimentar por completo porque já tinha acabado a carcaça do Ava Ceratops. Eu tô aqui, voltei, na verdade, pra tentar pegar o carnotauro. O portassauro tá tomando água ali no laguinho. Os alossauros estão com uma carcaça, então não tem por que eles irem pra cima da gente, embora eles ficarem ameaçando. É porque eu cheguei perto, né? Pra falar a verdade. Eu vou tentar pegar aquele carno mais uma vez. Vamos ver. Vamos correr aqui. Ele não viu, ó. Tá de costa. Tá paradinho. Agora ele me viu. Ah, agora já era. É. É, já era. Ele vai embora. Se foi. Não. Ameaça ele. Tá, já me ameaçou de volta? Ah, então vem. Vem aqui, então, se você quer lutar. Vem aqui. Vem, carnotauro. Oh, carnotauro. Ai, tá zoando, velho. Só porque ele é rápido. Esse carnotauro. Tá bom. Fica aí brincando, então. Vai embora, carnotauro. Vai embora. Teve sorte aqui que eu não sou tão rápido assim. Beleza, vamos seguir em frente. Vambora. Doze segundos depois... Eu acabei de escutar um alossauro aqui. Acredito eu que seja membro... Ó, de novo. Aqui, ó. Acredito eu que seja membro daquele grupo lá de cima. Vou pegar o cara. Ó, ó, ó. Distraído. Toma. Toma. Aí, já era. Vai fugir? Ah, vai fugir. Tentou me morder. Ah, volta aqui. Toma. Aê. Caçada efetuada com sucesso. Coitado que o cara não conseguiu chegar nos amigos dele, né? Mas, virou comida aqui pra gente. Maravilha. E era um alossauro adulto. Não sei se na verdade esse aqui era completamente adulto. Eu não tenho certeza, pra falar a verdade. O carnotauro não tá perseguindo a gente. Achei que ele ia trollar mais, mas não. E deu tudo certo aqui, ó. Uma caçada efetuada. Perfect. Aí, vamos comer pra ficar 100% mesmo. Aí, pronto. Já tá ficando escurinha. Vou deitar agora pra me recuperar um pouquinho. Eu tô aqui com... Deixa eu ver. Zero vi... Ah! Nenhum sangramento, praticamente. Já tô 100% de tudo? Sim. 100% de tudo. Só a água ali, 85%. Mas, qualquer coisa, a gente sobe. Ou, senão, a gente segue reto aqui. Porque tem um pântano. A gente pode ir pra lá. Não sei. Vamos ficar aqui de boa, por enquanto. Olha só quem está passando aqui. Um titã primordial. Referência mítica, né? O cara tá cruzando na minha frente. Eu estava deitado aqui, recuperando, enquanto está chovendo agressivamente. Claro, eu vou até mandar uma amizade aqui pra esse puerto eu não confundir. Mandei aqui um grunhudo pra ele. Olha ele passando. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Bonito. Eita, aí tá chovendo forte. Tem que cuidar pra não cair um rai em cima da gente, não trovão. Tá, vou me levantar agora, porque eu já tô 100%. E vamos seguir. Vamos dar uma amizadezinha. Pode seguir aí, puerta. Pode ir. Ó, mandou amizade. Esse puerta é camarada. Não tem graça, cara. Não tem graça. Que piada ruim. Oh! Que isso? Cadê o... Cadê o chute ali do nada? Amigo, puerta. Amigo. Calma. Não precisa dessa hostilidade. Deixa eu ver aqui, ó. Estamos exatamente nas 10 horas e 35 minutos. Então está de manhã. Ali tô vendo um velhinho. Ali de boa. Eu poderia caçá-lo, até porque eu tô com fome. 65%. Tá, vamos deixar esse puerto ir embora. Vamos continuar aqui a nossa migraçãozinha. Aquela carcaça de alossauro já acabou. Eu já tô aqui 100%, né. Já tô bem recuperado também. Esse agravamento já passou. Tá tudo ok. Tudo perfeito. Vamos seguir viagem, então. Em busca de alimento. Por que a gente caçar? Porque, obviamente, esse puerta não teria como a gente pegar ele. Óbvio. Eu estou perseguindo agora um tiranossauro rex filhote que eu vi atravessando. Tava bem longe. Acredito eu que ele tenha... Aqui, ó. Já gritou. Será que ele me viu? É, me viu. Tá me ameaçando. Ah, velho. Toda essa... Toda essa habilidade ninja e silenciosa que eu fui pra tentar pegar ele, mas ele me viu. Ah, deve ter escutado meus passos, provavelmente. Tá me ameaçando. Vou ameaçar. É, já me viu, né. Fazer o quê? Ó, ameaçou. Eu tinha visto ele andando no meio da floresta enquanto eu tava vindo aqui tomar água. Aí eu ia dizer que provavelmente ele ia estar tomando água aqui. Tipo, veio tomar água, né. No caso, e realmente de fato, só que ele me viu. Então, estragou todos os meus planos. E eu acabei de escutar um rex juvenil gritando pra lá. Ó, tá me ameaçando. É sério que ele vai querer lutar comigo? Você subestima meu poder. Mandou socorro. Vem, então. Venha, vem. Aí, vem. Caraca, veio o meu. Opa. Opa. Calma, calma, calma. Aí. Ah, já era. Ah, peguei. Ah, peguei, peguei, meu amigo. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Já era, já era. Aí, mais uma mordida. Mais uma mordida. Aqui o girinho, o girinho. Aí, mordi. E, rapaz. Toma. Caraca, mas não cai? Ah, agora colei. Agora colei. Já era. Ah, ele caiu. Tá pedindo socorro. Não, volta aqui. E socorro o quê, rapaz? Vem aqui. Ele tá sangrando bastante, então ele vai cair em algum momento. Ó, vou dar mais algumas mordidas só pra fazer ele correr mais. Ele tá tentando me driblar, ou seja, ele vai pro lado e pro outro, tipo zigue-zague. E ele tá indo em direção ao juvenil. Ah, não vai não. Não vai não. Caraca. Caiu. Tá bom, né? Ok. Pelo menos eu consegui caçar ele. E a chuva não para. Infinita essa chuva. Vamos comer. Deixa eu ver como é que eu tô aqui, ó. Ele me acertou várias mordidas. Me deixou com 4,25. Bastantinho até, entre aspas. É, mais ou menos bastantinho. Vamos comer. E pronto. Perfeito. E me pareceu que esse Rex era quase um sub-full. Então, por isso que ele sobreviveu por bastante mordidas. Foi bem, menino. Foi bem. Mas como aqui eu já tô grandão, já sou maior. Aí a gente, né, se sobressaiu perante ele. Muito bom. Ele tentou também ali eliminar a gente. Eu tô bem ferido, como vocês podem ver, ó. Machucadão. E aí, finalmente, terminou aí a chuva. Muito bom. Maravilhoso. Temos aqui uma carcassinha agora, que a gente conseguiu caçar do Tiranossauro. Estamos aqui também perfeitamente bem. Um pouco machucado, mas bem de certa forma. E tem um Rex aqui, velho. É sério? É aquele Rex que eu escutei, mas ele tá se aproximando. Ali ele, ó. Oh. Mandou amizade. Será que eu mando? É filhotinho. Ele tem comida aqui pra ele, coitado. Eu sei que meu coração é um pouco mole para filhotes. Mas a gente tem que ser aqui rigoroso. Ele é de outra espécie. Nós não podemos facilitar só porque é filhotinho. Olha ele passando, ó. Olha ele. Vou ameaçar. Ele mandou amizade, mas desculpa. Tu é de outra espécie, pequeno. Ó, mandou socorro agora. Mais uma ameaça. Deixa eu ver. Ele tá aqui, ó. Olha ele aqui correndo. Coitado dele. Ele deve tá com fome. O bom é que tem bastante, tipo, avaceratopsis e piscitaco. Ele pode caçar. Então falecer de fome ele não vai. Eu estou voltando aqui agora para o laguinho para tomar um pouquinho de água. Eu sei que aquele filhotinho deve tá por aqui. Ali tá ele, ó. Porque eu tinha visto ele subindo. Certeza que ele ia vir aqui. Me dá amizade pra ele. Pronto. Agora tomar um pouco de água. Só pra garantir, né? O 100%. Aí depois a gente volta pra carcaça. Ela não acabou ainda. Ela tá lá. Olha ali, ó. Será que eles estavam indo se encontrar? Ah, mas o cara que decidiu atacar a gente, né? Tudo bem. A gente apareceu. Mas ele podia ter fugido. Mas não. Decidiu nos atacar. E o cara tá conversando aqui. Vamos dar amizade. Aí, pronto. Tô voltando agora. O sacramento já passou. Estamos bem. Só tenho que me recuperar um pouquinho. Ah! Nossa, que susto, velho. Caraca, velho. Daúde. É o Golden. Ah, não. Volta aqui. Caraca, que susto, meu. Nossa, da onde brotou esse bicho? Toma. Toma. Não, 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 não. Ah, velho. Tô destrifitando aqui. Toma, mordi. Calma. Mais um giro. Aí, mais uma mordida. Nossa, eu vou cair. Aí, ele caiu. Galera. Eu vou deixar pra ele aqui. Vou me afastar. Ó, sai correndo. Beleza. Vamos deixar pra ele a carcaça. Deixar pequeno. Pelo menos agora o pequenino tem uma carcaça. Vai aparecer um Golden. Um Golden. What? Do nada. Do nada, galera. Mó susto. Mas eu tenho minha carcaça aqui. Pronto. Vou ficar com ela. Beleza. Já vou me curar também. Deixa eu ver como é que eu fiquei. 1,4 agora. Caraca, velho. Que susto. Eu vou cair na cadeira aqui. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho